Boa tarde, pessoal! Hoje eu estou aqui no cantinho das orquídeas porque eu estava regando elas agora há pouco e eu quero falar um pouquinho sobre rega para vocês. Mas antes disso, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e deixem o like. Isso é muito importante para nós. Gente, olha que floração bonita! Olha, muito linda a cor dessa orquídea. Ela começou a abrir as flores e tem muitos botões ainda para abrir. Agora no inverno elas começam a florescer. Tem essa aqui também quase florescendo. Tem muitos ars saindo por aqui. Olha, gente, eu quero mostrar para vocês. Eu aumentei aqui o cantinho das orquídeas. Aqui, olha, essa aqui também continua florida. Muito fofinha, né, pessoal? Aí está aqui, olha, minhas catléias do tronquinho. Olha, pessoal, aí como eu estava dizendo, eu fiz esse outro pedaço aqui porque já estava ficando sem espaço para colocar as minhas orquídeas. Aí eu coloquei esse cantinho subindo a escada aqui. Por enquanto, eu coloquei nele algumas orquídeas que estão plantadas no tronquinho, uns vazinhos. Mudei algumas falhanópsis de lugar e a minha bealara. Olha, tem uma haste aqui. Eu fiz o replante dessa orquídea aqui. E olha, elas estão assim, pessoal. Ah, e eu estou usando água oxigenada nessa orquídea aqui porque ela está com essas manchas nas folhas, olha. Aí eu estou fazendo um tratamento com água oxigenada volume 10 nela. Depois eu quero gravar um vídeo explicando para vocês direitinho como o tratamento funciona. Olha, as folhas novas dela não pintaram, né? Vamos ver se vai funcionar. Ah, eu quero mostrar para vocês também aquelas orquídeas que eu comprei no Orquidário Suzuki. Olha, eu replantei elas. Essa aqui é a pré-adulta. Aqui está a minha xialim. Eu replantei ela no vaso. Queria muito ter replantado no cachepô. Só que aqui na minha cidade é difícil de encontrar e quando a gente encontra é muito caro. Olha aqui, essa aqui é aquela grandona que veio um pé bem grande. Eu tive que replantar num vaso maior também. Mas aí, mais para frente, quando eu for replantar elas de novo, eu vou replantar no cachepô. Ah, olha aqui, gente. A minha Oncidium Aloha, ou popularmente conhecida como chuva de ouro, está soltando haste. E aí, ó, elas estão todas molhadinhas que eu fiz a rega delas hoje. Ah, eu quero mostrar para vocês também, gente, aquela Odontocídio Catatante minha que eu mostrei nos shorts aí para vocês. Realmente é haste, ó. Olha lá, a haste dela já está bem grande. Pois é, muito curioso, né? Ela já floresceu nesse bubo, ó. Tem até o galinho mais antigo dela ali, ó. Se vocês podem observar, lá. Seca, a haste seca. E agora, a haste nova. Então, vamos aguardar a floração dela, né? Então, pessoal, deixa eu falar um pouquinho sobre rega de orquídeas no inverno para vocês. Olha, no inverno, o clima geralmente é mais frio, os dias às vezes são nublados. Então, as orquídeas tendem a demorar mais a secar. Então, é muito importante que a gente observe as nossas orquídeas. Observe o substrato para estar regando novamente. Olha aqui, hoje a minha está molhada, ó. O substrato bem molhado. Bem molhada também. Eu rego elas bastante. Eu rego com a mangueira quando eu vou regar. Dou uma rega bem abundante. E depois eu espero esse substrato secar para eu estar regando novamente. As raízes das orquídeas também são um ótimo termômetro. Porque quando as orquídeas estão molhadas, estão muito úmidas, as raízes tendem a ficar um pouco mais esverdeadas. E quando as orquídeas estão mais secas, as raízes ficam um pouco mais acinzentadas. Então, observar as raízes também acaba ajudando na hora de decidir sobre regar ou não as orquídeas. As minhas aqui estão na varanda. Estão sob um ambiente coberto. Então, eu controlo a rega delas. E eu estou regando ela a cada dois dias ou três dias. Vai depender do clima. Se vai estar um dia aberto, ensolarado, eu vou regar mais. Se tiver um dia mais frio, igual está o dia de hoje, eu vou mostrar para vocês. Hoje está nublado por aqui. Deu até uma chuvinha já. E está bem frio. Se continuar assim, essas orquídeas que eu reguei hoje vão demorar mais a secar. Aí eu vou esperar aí uns três dias, quatro dias mais ou menos, para estar regando elas novamente. Gente, salva as exceções do tronquinho. Que aí eu costumo borrifar a água nelas, intercalando com a rega. Agora, se os dias estiverem mais ensolarados, elas vão secar mais rápido. Principalmente porque nessa época do ano, o sol costuma pegar bem nelas aqui, durante a parte da tarde. Então, elas secam mais rápido. Então, eu faço assim. Eu sempre observo o clima para estar regando as minhas orquídeas. E tem dado bastante certo. Eu não estou tendo problema com o apodrecimento de raízes e coisas do tipo, não. Então, é isso, pessoal. O recado que eu tenho para dar para vocês é observem as orquídeas de vocês e observem o clima das cidades de vocês. Se elas estão em ambientes abertos ou ambientes cobertos. E faça a rega de acordo com as plantas de vocês. E o substrato também. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Foi para mostrar algumas novidades e falar sobre rega. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Feliz dia dos namorados para todo mundo. Tchau, tchau.